Olá meus queridos, nesta aula nós vamos falar a respeito de lançamento de cargas elétricas em um campo magnético. Durante minhas aulas, quando eu peço para os estudantes pensarem a respeito de uma situação que é fácil de imaginar, por exemplo, uma pessoa quando está arrastando uma caixa com uma corda presa a ela, ou um avião decolando, ou seja, isso é fácil de imaginar. Agora, quando eu digo que uma carga elétrica sendo arremessada em um campo magnético, não dá para imaginar essa situação do qual eles nunca ouviram, ou seja, nunca observou uma situação como essa. Então tem algumas coisas que a gente pede para os estudantes aceitarem como verdadeiro, porque na prática, numa situação real, não tem como observar. Primeiramente, não tem como enxergar o campo magnético. E o segundo, não tem como a gente ver o lançamento de uma carga. São partículas que não tem como enxergar, mas isso não significa que não tem utilidade na prática. Na próxima aula, eu vou falar sobre força magnética em uma carga elétrica entrelaçada com essa aula, do qual eu irei falar da maior máquina já construída pelo homem, que é o acelerador de partículas chamado de LHC, que tem seu princípio de funcionamento fundado nas forças magnéticas. Temos os fenômenos também das auroras boreal e austral, também pautada na explicação da força magnética. E a ideia aqui é o seguinte, veja bem, cargas elétricas, quando são arremessadas em um campo magnético, dependendo da forma de como que são arremessadas, elas podem sofrer a ação de uma força magnética que desvia ela da sua trajetória inicial. Então, o primeiro propósito dessa aula sobre força magnética em cargas elétricas é que a gente vai aprender a execução da regra da mão direita, que te possibilita verificar para onde a força magnética atua, para onde a carga vai ser puxada e como que faz para calcular o valor dessa força magnética. Vamos entender isso melhor? Então, vem! Meus queridos, veja a representação aqui da região de um espaço onde nós temos um campo magnético com as linhas de indução apontando perpendicularmente para dentro. E esses X aqui, eles indicam o campo magnético do qual nós vamos representar por esse X que está dentro da circunferência. Isso é para indicar o sentido do nosso campo magnético. Vamos pegar a nossa primeira partícula aqui, que ela está eletrizada positivamente. Essa partícula, ela vai ser lançada para a direita. E ao atingir esse campo magnético, ela vai sofrer a ação de uma força que vai desviar essa sua trajetória inicial. Isso é o que nós vamos determinar, ou seja, a força que modifica a trajetória dessa nossa partícula. E como que nós vamos fazer isso? Pessoal, para a gente poder determinar a sua trajetória, nós vamos utilizar a regra da mão direita, a regra número 2. Então, vejam bem, nós vamos pegar esse cara aqui, o polegar direito e direcionar o sentido de lançamento da nossa carga, que é a sua velocidade. E esses demais dedos restantes aqui, nós vamos colocar no mesmo sentido que o campo magnético. Ou seja, nessa situação, o campo magnético, ele está entrando. E a palma da mão, esse cara aqui, é o que vai indicar o sentido da força magnética. Meus queridos, agora preste atenção. Se a nossa carga for positiva, o sentido da força magnética será determinada pela palma da nossa mão. Agora, se a carga for negativa, o sentido da força magnética será representada pelo dorso da nossa mão. Tudo bem? Que fique bem claro isso para vocês. Meus queridos, como a nossa carga, ela é positiva, então o sentido da força magnética vai ser determinado pela palma da mão. E como a palma da mão está para cima, a força magnética vai desviar a nossa carga desta forma aqui. Agora, vamos utilizar uma carga negativa. Usando a mesma regra da mão direita com o polegar para cima e os demais dedos entrando aqui no nosso plano, que indica o campo magnético. E como essa carga é negativa, o sentido da força vai ser determinado pelo dorso da mão, né? E como o dorso está para a direita, a nossa carga, quando ela entrar neste campo, ela estará sujeito a essa força magnética para a direita. Vamos colocar mais outra situação aqui de uma carga negativa, onde nós vamos indicar o polegar para a esquerda. O sentido do nosso campo ainda está entrando, né? Esses dedos para dentro. E aqui nós temos o dorso para cima. Portanto, a nossa carga será desviada para cima. Agora, quero te convidar a vir aqui nessa região de baixo aqui, ó. Que está representada por essa circunferência e tem esse ponto aqui, do qual ele indica o sentido do nosso campo magnético. Isso significa que essas linhas de indução do campo magnético, elas estão saindo do nosso plano. Vamos representar aqui uma carga positiva, que será arremessada para baixo. E uma segunda carga aqui, que eu quero colocar já de uma vez, negativa, que ela será arremessada para a direita. Pelo mesmo princípio, nós vamos pegar o polegar, indicar, né, o sentido da minha carga que é lançado, neste caso, para baixo. E os demais dedos, aqui, esses carinhas aqui do nosso campo magnético, eles vão estar apontando para fora. E como a carga é positiva, o sentido da força magnética será determinado pela palma da mão. Então, quando essa carga entrar aqui, ó, nesse nosso campo, ela será puxada para a esquerda. Já a carga negativa, com o polegar para a direita, os demais dedos ainda indicam para fora, né, pois são linhas de indução do nosso campo. E como a nossa carga também, ela é negativa, o sentido da força magnética é indicado pelo dorso da nossa mão. Ou seja, quando essa carga entrar, ela será puxada para cima, ok? Agora, eu quero mostrar um outro exemplo para vocês. É, que o nosso campo magnético não vai estar nem entrando e nem saindo, mas sim apontando para a direita. Nós vamos pegar aqui uma carga positiva, que vai ser lançada dessa forma aqui. Agora, eu te pergunto, para onde vai apontar a nossa força magnética? Então, pense um pouco nessa situação. Se for necessário, dê uma pausa aí no vídeo, né, use a regra da mão direita e depois volte ao vídeo e veja se conseguiu achar o sentido dessa força magnética. Meus queridos, veja bem, você vai usar aqui, né, a regra da mão direita. Então, nós vamos indicar aqui o polegar no sentido do lançamento dessa nossa carga aqui. E os dedos estendidos na direção desse nosso campo magnético. E como a nossa carga, ela é positiva, o sentido da força magnética, ela é dada pela palma da mão. E a palma da mão, ela está virada exatamente para dentro do nosso plano. Portanto, a força magnética estará apontando para dentro deste plano. Agora, nós vamos determinar o valor dessa força magnética que age em cada uma dessas partículas. E a nossa equação é que a força magnética é igual à carga vezes a velocidade vezes o campo vezes o seno de teta. Isso em cada uma das nossas partículas, tudo bem? E esse teta aqui, né, ele é um ângulo que vai estar entre o nosso vetor velocidade e campo magnético. E em todas as situações, eles vão ter um ângulo de 90 graus. E como o ângulo, ele é de 90 graus e o seno de 90 é igual a 1. Então, nós podemos chegar em uma equação onde a força magnética é igual à carga vezes a velocidade vezes o campo magnético. Essa é a fórmula que a gente usa para calcular a força magnética que age sobre uma carga quando ela é lançada perpendicularmente ao campo. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para uma observação muito importante. É que a força magnética é perpendicular ao vetor velocidade e ao vetor campo magnético. Ou seja, a força magnética sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a velocidade e com o seu campo magnético. Ok? Meus jovens, é assim que a gente executa a regra da mão direita. E é assim que calculamos o valor da força magnética que age em uma partícula. A próxima aula, que é a continuação do estudo de lançamento de cargas elétricas em campo magnético, a gente vai ver as três formas de se lançar as cargas elétricas em campo magnético e quais são as trajetórias que elas vão descrever, ok? No mais, o meu muito obrigado pela sua paciência. E não se esqueça, deixe aí o seu like. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações, pois assim você receberá um aviso sempre que tiver um vídeo novo. O meu muito obrigado e fique em paz. O meu muito obrigado e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações.